Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo que é fazendo uma panqueca de banana, gente, isso mesmo. Nunca comi, nunca fiz, não sei se eu vou dar conta de fazer, mas eu vou tentar, gente. Eu tava assistindo uns vídeos e de repente passou um vídeo lá na hora de panqueca com banana. E eu lembrei que eu tinha deixado de comer essa banana no almoço, né, porque era uma banana grande. E aí, gente, pra não desperdiçar, obviamente, que eu vou tirar essas partes aqui, né, que tá mais escurinha, e vou fazer a panqueca. E aí, descasquei a banana aqui, mas eu esqueci de falar os ingredientes que eu vou estar usando. Então é aveia, ovo, a banana e um pouquinho só de canela, gente, só pra fingir mesmo, que eu nem gosto de canela. E a aveia, gente, eu não sou também, assim, chegada em comer. Minha mãe compra as coisas pra ela, gente, eu que uso. Mas enfim. Então, primeiro, a gente tem que amassar essa banana. Opa! Tá congelada, gente, ela. Então vamos amassar. Gente, parece que a banana tá fugindo, né? Acho que eu tô amassando com a colher, por isso. Pô, meu Deus, eu não sei fazer nada, calma aí. Sabia que tinha uma coisa de errada. Ó, gente, vou amassar aqui a banana. É, tô sem tripé aqui, então tá um pouco difícil de gravar e fazer ao mesmo tempo. Mas enfim, gente, vocês já estão acostumados, porque eu sou tudo no improviso. Resolvi aqui gravar do nada, fazendo essa panqueca aqui. Não sei se vai dar certo, se eu vou gostar, né? Mas bora lá, né? Descobri. Pronto, gente, ó. Já amassei a banana. Quebrei o ovo aqui no colo primeiro pra ver se não tava podre. E agora eu vou jogar e misturar tudo. Faz silêncio. Misturei, eu acho que já tá bom. Agora, gente, eu vou vir com a aveia. E eu nem sei quantas colheres que eu vou colocar. Meu Deus, olha só. Calma, muita calma nessa hora. Eu vou colocar uma, duas, vai. Não tá tão cheio, ó. Que eu tô fazendo tudo só com uma mão, gente. Aí é difícil. Agora a gente vai misturar essa aveia com a banana e o ovo. Já misturei, gente, a aveia. Eu pensei que ia dar pouquinho, porque eu coloquei só a metade da banana, né? Mas olha o tanto que deu. Meu Deus. E eu vi também que tem gente que coloca farinha de trigo. Eu não sei se vai ter diferença. Mas enfim, já coloquei tudo. Agora eu vou colocar, gente, só um pouquinho de canela. Só pra dar aquele gostinho, ó. Bem pouquinho mesmo. E agora eu vou misturar aqui, né? Gente, isso aqui tá muito fitness, sério. Agora o próximo passo é a gente colocar aqui no fogo, né? Eu vou cobrir de azeite. Deixa eu misturar aqui, gente, um pouquinho, ó. Eu acho que já tá bom, né? E agora a gente vai jogar a nossa massa de panqueca aqui. Eu acho que eu coloquei muita azeite. Ai, meu Deus. Pelo menos bonitinha aqui em cima ela ficou, né? Será que tem que tampar? Não sei, gente. Eu nem pesquisei direito sobre isso. Só tô aqui tentando. Não consigo ficar quieta, gente. Quem me conhece sabe que de uma coisa eu passo pra outra e eu já quero gravar tudo. Acho que eu vou pegar uma tampa e tampar. Gente, se tiver errado, não me diga, tá? Gente, algo de errado não tá dando certo. Tentei virar e desmanchou tudo. Não tá saindo inteira. Meu Deus, já tá queimando. Será que vai dar certo? E ficou assim, gente. Olha isso. Eu acho que ainda não tava bom. Porque tá meio branquinha, sabe? Porém, tava já cheirando demais. Tipo, queimado. Banana queimada. Aí eu tirei. E fora que ela não saiu inteira, tá? Eu que juntei os pedacinhos dela. Não sei o que aconteceu. Acho que eu fiz alguma coisa de errado. Mas ficou assim. Gente, ignora. Tô toda feia, descabelada aqui. Mas só pra gravar esse vídeo aqui, provando junto com vocês. E Deus, ela também tá descarregando. Mas enfim, ó. Tentei achar um mel, mas não achei. A minha mãe escondeu. Porque às vezes eu pego, gente, pra brincar. Brincar não. Fazer umas experiências aí, testando o mel. Ai, gente. Eu não sei onde tá. Acho que com o mel talvez ficaria melhor. Eu achei o lugar que a minha mãe esconde o mel. Vou colocar aqui um pouquinho e já volto. Eu tô achando, gente, que eu não vou gostar disso, viu? Pra não desperdiçar, vou colocar só aqui, ó. Nessa ponta. Que saiu até bastante. Né? Pronto. Eu acho que eu não vou gostar disso. Como que alguém consegue comer isso numa tranquilidade? Eu acho que eu fiz alguma coisa de ferrada. Porque não é possível. Gente, eu não gostei de panqueca. Talvez se eu errei. Mas não aproveitei. Gente, esse foi o vídeo aí, testando fazer essa panqueca de banana aqui com vocês. Eu não aprovei. Não curti. Eu acho que não é algo que eu gostaria de comer, assim. Igual todo mundo faz de café da manhã, de lanche, né? Enfim, tem gosto pra tudo, né? Se você gosta, parabéns. Você é muito saudável. Mas eu não aprovei, mesmo com o melzinho. A minha mãe acabou de chegar aqui, provou um pedacinho. E também não gostou. Então, gente, foi isso, viu? Eu tentei aí. Então, se você já gostou, pelo menos, de acompanhar esse vídeo. Eu aqui na cozinha, aprontando. Fazendo essas receitinhas malucas. Deixa aí o seu like, que eu posso fazer mais vídeos como esse aqui pro canal. Tentando fazer outras coisas. E se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Esse barulho, gente, de fundo, é a bonita da Jade. Que ela fica apertando essa sanfoninha em todos os vídeos meus. Então é isso, gente. Tchau!